Oração é vida, crer e praticar, e assim viver como Jesus viveu, que veio para todos ter vida plena. Na oração diz tudo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa santíssima vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém? Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém!